Música Alô você, estamos aqui em Petrolândia Aqui está esse carro estacionado Nós vamos fazer um passeio de catamarã Até a praia do Rá Rá No Rio São Francisco Aqui o caminho do catamarã Na nossa frente está o Rio São Francisco O belíssimo Rio São Francisco Aqui na nossa frente Os dois catamarãs Os dois catamarãs E aí Amém. 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 Aqui estamos embarcados em um catamarã. Tem o primeiro andar ali, o pessoal vão seguindo. Aqui a parte de baixo. Aqui está tudo acomodado. Aqui um tipo de escorrego. Aqui na nossa frente o nosso amigo André, o organizador da expedição. Oi pessoal, tudo bem? Nosso grupo ficou aqui no primeiro andar do catamarã. Valeu André. Vamos subindo por aqui. Aqui na nossa frente o casal. Jama, sua esposa. Aqui estamos no primeiro andar do catamarã. O pessoal tudo acomodado. A gente pega aqui também. Isso aí é o YouTube nosso. Aqui o pessoal do... Está acomodado aqui. O pessoal da expedição. É. Vamos pro YouTube. É o nosso amigo. E aqui pessoal, o belíssimo Rio São Francisco. A imagem muito linda. Uma mancha ali. Aqui o motor do catamarã. O Mercury. Aqui. Aqui o motor do catamarã. Aqui o motor do catamarã. Olha o motor do catamarã. aqui era um distrito de Petrolândia chamado Barreiras esse distrito se encontra todo submerso aqui, aí só restou no teto da igreja e aí e aí e aí é polo em já foi membro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Onde está essas boias, é o lugar reservado para banho, e aqui na frente existe alguns quiosques que vendem lanche, cerveja, refrigerante, próxima área de banho, aqui está o catamarã. Top pessoal, muito top lugar, aconselho a você que não conhece Petrolândia, dá a chegada até Petrolândia. Aqui está as barracas, eu amo esse paraíso. Aqui, uma placa, não jogue lixo no chão, a gente colhe o que planta, jogue cimento, cimente. Gentileza, colhe de gentileza, a natureza não tem hífe, aqui a conexão é outra, porque a conexão é com a natureza. Aqui está o pessoal debaixo aqui, olha o seu Carlos Silva já está com cardápio, já está com fome. Dona Geane, Juninho Bil, valeu, aqui pessoal, água do banho, água totalmente cristalina, muito limpa, um balanço aqui à beira-mar para tirar foto. Água totalmente limpa, pessoal, muito limpa, muito top mesmo. E a área reservada para banho, que é isso que eu vou fazer, tomar um banho para baixar o calor. Pessoal se instalando. Ali, olha, o pessoal no banho já se baiano. E a água boa, fria, né? Chega! Valeu, cuida! Estamos aqui na Praia do Rá Rá E aqui está A placa Informando a história A história Da Praia do Rá Rá Estamos na ilha do Rá Rá Na cidade de Glória, na Bahia Um lugar muito top, pessoal, muito top mesmo. Aqui é o restaurante A entrada do restaurante Siga seu coração Previsão do tempo Ele está passando Aproveite Aqui Tem esse arco de flores Para a entrada do restaurante Não sei que flores é esse Se vocês souberem, pode botar aí Um comentário Aqui Aqui o restaurante Ali a A elizinha da preguiça Aqui o jardim Do restaurante E aqui o lindo rio São Francisco Aqui na nossa frente Pessoal, meu nome é Fernando Sou do canal Viajando no Trolley Hoje eu tive o grande prazer De apresentar para vocês O passeio de catamarã De Petrolândia A praia de Glória Na Bahia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Deixe seus comentários Aí embaixo E se inscreva no nosso canal Galera Valeu Cuida Até o próximo vídeo Valeu